Segunda tentativa para gravar esse vídeo Vamos gente, vamos jogar Tower of Hell Aqui, nossa Meu Deus E vai ser o lobby atualizado, gente Olha como ficou o lobby E quando eu destravar, olha eu volto Bom gente Tá um pouco normal essa partida Vamos lá, de Tower Pula Pula Ai meu Deus A menina está morrendo do nada E é bem no lobby atualizado, tá galera O meu não funciona Aquele Ou será que, não, não funciona Tá travando muito Meu Deus Porque o meu, não Não era pra você cair Não era Olha, quando eu viro trava Tudo tá travando Pula Eu apertei o botão do pulo E tô apertando Eu apertei o botão do pulo Pula Não é possível Não, tá acontecendo comigo Pula Pula Ah não Pula Dementi Vai logo Pula Ah não Quando a batida começar eu volto Ok, voltei Vamos lá Pula Pula Obrigado Vamos lá Sobe a escada Talvez isso seja mais fácil Que o outro Se não vier um laser Ah não Deixa eu tô achando Que eu vou ter que empautar O buraco tá andando sozinho Ah não Quase Não, não, não O que que tem que fazer Ah, o campo minado Não é aqui o campo minado Tá pra sentar Não sai Esquece os negócios Não tem o campo minado Vamos lá Vamos subir Não é aqui que sobe É do outro lado Ok, vamos tentar passar a fase roxa De primeira não vai ser porque eu já caí Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Subi Pula Pula Não, pula 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 que tá conseguindo comigo Gente Eu vou passar de primeira Não, de De segunda Pula Eu apertei o botão do pulo Eu apertei Não Não Vira a tela Agora vai Não é possível Agora vai Agora eu vou passar Porque agora o pulo Tá do outro lado Vamos lá 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 Vim Sobe, 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 sobe Vamos subir Vamos subir Vamos subir Sobe, sobe, sobe Ai, 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 quase caí. Eu vou cair. Ah, mano, olha isso. Ah, mano, vou ter que virar a tela de novo. Meu dedo tá suado. Por que que meu dedo tá suado? Por que que os meus dedos estão suados? Pula! Eu quase passei dessa fase de primeira. Não, de segunda. É a quarta vez que eu tô tentando passar? De terceira? Eu não sei que tentativa que eu tô nessa fase. Eu não sei que... Eu quase caí. Eu quase caí na escada. Parabéns pra mim. Não, 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 não! Cadê? Vamos lá! Ah, agora tem um jump! Tem um jump! Ah, você tem um jump! Ah, eu não passo. Eu passo aqui. Não, não passo. Eu nem consegui passar da primeira. Calma aí. Como é que... Tô com inveja. Vamos lá. Meu Deus! Pula! Pula! Minha filha, você não sabe pular! Ai, ai, ai! Como é que é a fase? Misericórdia! Pula aqui! Pula! Pula pra cá! Pula! Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando! Pula pra cá! Beleza! Eu vou passar a fase! Não acredito! Pô, eu passei! Essa pessoa tá morrendo! Passei uma fase! Passei uma fase! Não creio! Passei uma fase! Eu vou cair de novo! Ai, eu vou cair, eu vou voltar do começo! Não! Ah, agora que o final funciona! Ah, agora que o final funciona! Aqui! Olha, eu já fui na bomba de primeira! Um! Um! Aqui! Um! Um! Opa! Aqui! Ah! Vamos, vamos... Esqueça que eu fui minado! Vamos só passar! Bati o teto de novo! Tá normal! Tá mais... Tá menos lag do que no outro! Por quê? Não sei! Tá menos lag do que no outro! Tá menos lag do centro que tem mais fase! Hum! Eu pulei! Eu juro que eu apertei o botão do pulo! Eu juro! Pula! Como é que eu faço esse pulo? Como é que eu faço esse pulo? Como é que eu fiz aquele de primeira? Como é que eu fiz aquele pulo de primeira? Para de travar! Alguém passou! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra... Vamos pra... Vamos... Vamos pra cá! Vamos... Pra... Cá! Aê! Não cai! Aê! Vamos descer por aqui! Eu vou passar! Ok... Ah! Já que tá acabando! Vai! Mói! Já que tá acabando! Eu quis me matar mesmo! Misei! Nossa! Deu um lag aqui bonito! O protoward tá menos lagado que o protoward normal! Tá entendendo isso? Passei! 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 Passei de primeira! Consegui! Olha de onde eu caí! Caí! Pula! Pula pra cá! Pula! Meu Jesus amado! Pula! Vamos lá! Pula pra cá! Vamos pra cá! Ai! Como é que eu passei isso aqui de primeira? Ah! Passei! E pula! Ok! Ok! Olha que é terminado! Pula! Pula! Pulei! 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 Ele passou! Ah! O meu pulo chega! O meu pulo chega até lá! Eu não posso voltar para o protoward normal! Não! Eu estava quase passando! Vamos lá! Eu ia conseguir! Vamos lá! Vamos conseguir! Vamos conseguir! Qual o tempo de vídeo está? Meu Deus! Nove minutos! Vamos conseguir! Vamos conseguir! Pula! Vamos conseguir! Pula! Vamos conseguir! Bom gente! Eu entrei no servidor aqui que tem duas pessoas! Eu não fui para o outro tower! Eu entrei no servidor privado! Mentira! Eu não tenho dinheiro para comprar com o servidor privado! E eu entrei no servidor que tinha duas pessoas! Sabe aquele negócio daquele botão de... Sabe aquele botão de servidor privado? Então! Já que eu não tenho Robux! Eu não criei! Sabe o que eu fiz? Eu fui no servidor... Ué! Você estava andando! Você estava... Sabe o que eu fiz? Eu não fiz... Eu fui em... Excluir servidores cheios! Tem como customizar! Aí tu vai... Excluir servidores cheios! E vai em um botão lá que tem antecedentes! Aí você vai nos menores que tem! Meu Deus do céu! Eu nem com duas pessoas... Pelo menos diminuí o lag! Ô meu Deus! Pula para cá! Pula para cá! Pula! Pula! Misericó... Nossa! Ok, Pedro! Passa! Petrofi! Não, você vai cair! Petrofi! Corre! Pedro! Pedro! Corre! Corre! JG7! Ah! JG7! Não! Eu vou gastar com... Jump! Quanto que custa o Jump? Não tenho 130! Tempo extra... Não! Eu não tenho... Meu Deus do céu! Vamos lá! Ah, mano! Tô sofrendo! Tô sofrendo muito! Eu apertei o botão do pulo! Eu apertei! Mano! Por que que eu... Por que que eu... Eu cliquei em cima do botão! Por que que não foi? Por que que o botãozinho não piscou? Porque ele sabe que ele pulou, mas não pulou! Era pra ele ter piscado! Ah, não! Eu vou deixar... Nossa! Agora vai! Deixei aqui numa... Me... Vamos lá! Deixei num ângulo assim! Até bom! Vai! Ok! Ok! Pula! Pula! E... Pula! Vira a câmera! Pula! 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 Meu Deus! Eu apertei o botão do pulo! Meu Deus! Vamos lá! Pula Pula E pula Aê, pula Lixo, eu apertei o botão do pulo Jogo ruim, vamos lá Aí o outro menininho saiu Eu aperto o servidor e já volto Ok, vamos lá Que isso, mano? Alguém morreu do meu lado Foi minha última tentativa Esse servidor Ele vai matar, eu morri Primeira morte Meu Deus do céu, minha primeira morte Eu não acredito Vamos lá, vamos lá Pula pra cá, pula Uou Ah, não Pula Pula pra cá Pula Vamos lá Pula Pula pra cá Uh Eu não acredito Pula É Mano Por que eu não resisti naquela outra Ah, mano Ok Tudo bem Não Não Eu vou morrer Socorro Uou Não Não Pula Boneco Vai 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 A menina A menina tá brava Não A menina tá traumatizada Me too Me too Me too também Tô traumatizada também Tá, menina Vamos lá Vamos tentar passar Vamos tentar passar Ok Vamos Não Ah Gente É minha última tentativa Aqui Vamos lá Passar da primeira parte da fase Eu tenho Pelo menos eu tô feliz Por ter passado apenas uma fase Ah, mano Não Aê Aê Ah, não Tá Esse Não Tem que esperar Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixam o like Se inscrevam no canal Recomendo esse vídeo Para as outras pessoas Que lixo de toa Travamento à toa E tchau Fui Não Menos de 3% Menos de 4% Das pessoas não se inscreveram No meu canal E Cara Se inscreva aqui agora Para me ajudar Muito Obrigado E tchau Que isso Muito obrigado Tchau